Olha só, surgiu a notícia de que um novo casal está na área. Seria esse Bruna Marquezine e João Guilherme. Quem deu a notícia em primeira mão foi a Gabi Cabrini lá do Fofocalizando, que já disse que no Dia dos Namorados, a Bruna ficou enviando algumas indiretas nas redes sociais, dizendo, quando vamos comemorar o Dia dos Ficantes Sérios? E essas indiretas seriam para o João Guilherme, porque os dois estariam vivendo um romance. É muito improvável, né, pessoal? Por conta da diferença de idade. A Bruna Marquezine tem 27 anos, é extremamente consolidada como atriz, até mesmo internacional. E o João Guilherme ainda está caminhando na sua carreira e tem apenas 21 anos. Não que idade seja um problema, porque não é de fato. Só que não tem como a galera não reparar, né? O pessoal fica falando, ah, a diferença de idade e tudo mais. Mas se eles se gostam e se amam, é isso que importa. E aí, pessoal, parece que de fato esse casal está rolando. Porque quando lançaram a notícia, todo mundo disse, meu Deus, esse é um casal improvável e isso não está acontecendo. Só que agora as coisas estão começando a ficar comprovadas. O pessoal lembrou de uma cifrada da página Let's Gossip, onde a página não citava nomes. Só que agora sabendo da notícia da Gabi, dá pra saber que a página estava falando de João Guilherme e Bruna Marquezine, que os dois estariam vivendo um romance. Ou seja, pessoal, essa notícia já estava rolando e é mais uma comprovação de que isso realmente está acontecendo. E ontem nós tivemos, assim, uma grande comprovação e também um pequeno sinal de que eles vão começar a divulgar isso pro público, né? Porque é assim, né? Eles começam aparecendo aqui e ali e, de repente, postam fotos juntos. Um bar do Rio de Janeiro publicou uma foto com João Guilherme agradecendo pela preferência, por ir até o local, se trata de um artista, afinal de contas. E qual a chance de ir um artista em um bar, né? É uma chance muito pequena. Tudo bem que no Rio de Janeiro a chance é maior. Mas, assim, pessoal, a chance de ir dois artistas no mesmo dia em um bar é ainda mais pequena. E quando se trata, então, de João Guilherme e Bruna Marquezine, que provavelmente estão vivendo um romance, eles aparecem no mesmo dia em um bar porque esse bar, além de publicar agradecendo o João Guilherme, também publicou agradecendo a Bruna Marquezine. Ou seja, os dois estavam no mesmo bar no mesmo dia. Alguma coisa tem aí. Não é possível que acabou de sair uma notícia de que os dois estão juntos e eles aparecem juntos em um bar. É claro que isso confirma que a notícia, de fato, é verdade. Então, podemos dizer com toda a certeza que Bruna Marquezine e João Guilherme estão juntos. Só para relembrar, pessoal, os dois tiveram pouquíssimos namoros públicos, né? Eu consigo lembrar aqui do primeiro do João Guilherme, que foi com a Larissa Manoela. O último foi com a Jade Picom. Já o primeiro da Bruna Marquezine, todo mundo sabe, foi com o Neymar. E o último foi com o Enzo Celulare. E desde então, os dois estão solteiros. O João Guilherme curte mais a solteirice, a Bruna Marquezine é mais reservada. Mas agora parece que os dois estão ensaiando um romance, ensaiando um namoro. E é isso, vamos continuar acompanhando toda e qualquer novidade sobre esse romance aqui. Eu trarei para vocês. É um casal extremamente improvável, mas, obviamente, esperamos que eles sejam felizes, né? É uma notícia que o pessoal até lembra quando o João Guilherme ficou com a boca rosa, né? O pessoal fala, ah, ela é muito mulher para ele. O pessoal que tem que definir isso é a mulher que vai ficar com o cara se ela é muito mulher para ele ou não. E também tem que respeitar o próximo, né? Não vamos, assim, desmerecer o João Guilherme de tal forma. Bom, por enquanto é só. Muito obrigado, até a próxima e tchau!